No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, esse domingo aí foi uma loucura, o Grêmio anunciou um reforço, né, que é o Lucas Bessosi, também o Luan e a informação vinda do Diego Torbis é que terça-feira chega Rodrigo Eli, o novo zagueiro, vamos conhecer um pouco aí o nosso novo zagueiro, então Rodrigo Eli de 29 anos, mas antes quero dar um super recado pra vocês que querem, né mano, assistindo futebol ao vivo e ainda não tem um local para isso, cada vez você tem que procurar um site, ou procurar um link, ou procurar então um streaming novo, cara, calma, vai lá na UniTV que lá, além de tu assistir futebol ao vivo, tem filmes, séries e um monte de conteúdo pra te ver, fora mais de 500 canais em Ultra HD, isso mesmo, 4K, assim como esse vídeo que tá em 4K, tu também consegue ver em 4K lá na UniTV, e na mesma conta tu consegue ver na TV, no celular, tablet e computador, o negócio é absurdo, tu consegue ver tudo isso simultâneo, então vai lá mano, te cadastra na UniTV, faz aí o teu planinho por lá, muito barato, e também se tu indicar mais amigos pra adquirirem o UniTV, tu ainda vai ganhar regalias dentro, como mais dias de plano VIP, então cara, é super barbada de tu conseguir aí assistir o Grêmio ou qualquer outro time ao vivasso, então entra lá na UniTV, beleza? Link aí no comentário fixado, gurizada, então beleza, bora lá, bora ver então como joga o nosso novo zagueiro, Rodrigo Eli, bora ver os lances! E ele é alto, né, tem 1,88m, é um cara alto, pra ser zagueiro tem que ser alto, né, eu sou dessa, eu penso dessa forma, não dá pra ter zagueiro baixinho não, e outra, né, é aquele cara que sobe na área, aquele zagueiro que sobe na área, metedor de gol, pode fazer gol de cabeça, aí ó, bucha, e lá vai ele de novo! Lembrando que o Rodrigo Eli começou no Grêmio, tá, na base do Grêmio, é um jogador que teve, então, a sua passagem aqui, mas não chegou a jogar no profissional. A gente consegue dar uma olhada ali que ele não tem só tamanho não, né, ele tem técnica também. Tem bom tempo de bola, gostei disso. Confesso que eu não conheci o jogador, até por isso que eu estou vendo esses lances aí com vocês, pra gente conhecer melhor ele, né, conhecer melhor aí o Rodrigo Eli. Cara, é um paredão, né, é um paredão, caramba, velho! A gente precisava de um zagueiro assim, né, vamos combinar que a gente precisava de um zagueiro assim, desde a saída do Jeromel aí, né, por conta da lesão, essa parada dele, temos ali só o Kahneman, né, depois aí tivemos ali o Bruno Alves, Bruno Vini, mas confesso que não são jogadores ainda, né, daquele paredão que a gente estava acostumado com o Jeromel, por exemplo, que tem técnica, né, é um jogador que tem técnica e também raça, né, é um paredão. Gostei, cara, gostei do Rodrigo Eli, acho que foi um bom acerto do Grêmio. E a informação é de que o Rodrigo Eli poderia ter vindo no momento que o Lucas Leiva veio pro Grêmio. Ele era um dos nomes cogitados a vir ao Grêmio, acabou que não veio naquele momento. Mas é isso, gurizada, então vai lá na UniTV, o link tá aí no comentário fixado, te cadastra por lá, vai lá assistir, tu vai ter um período de teste lá, né, pra ver se tu gosta. Se tu gostar, tu pode assinar e ter aí liberado sempre futebol ao vivo, filme, série e muito mais. Beleza? Tamo junto, gurizada, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!